Os machos que a Bárbara Mori deu um trato e por que que ela é uma pessoa insegura, mesmo sendo uma das mulheres mais bonitas do mundo. Aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, eu não acho ela uma das mais bonitas, eu não acho nem ela bonita. Aí eu pergunto, o hospício já tá sabendo da tua fuga? Porque não é possível, Brasil. Veja que Bárbara Mori, eu sinceramente acho ela uma das mais bonitas que eu já vi no meio das novelas e até do cinema também. Acho ela mais bonita que Mônica Bellucci, eu digo Mônica Bellucci porque muita gente compara ela a essa atriz de lá da Itália. Nossa, essa foto por exemplo dela com uma rosa no pescoço, eu acho realmente de acabar, é tipo assim uma rosa palmeirão gótica, veja só que beleza. Mas apesar de toda a beleza, a mulher é insegura, como é que pode uma coisa dessa? O que acontece é o seguinte, ela saiu de lá do Equador, Equador não, do Uruguai, mais longe ainda, foi pro México, trabalhava lá com o pai com 14 anos, ela já ajudava o pai lá na pizzaria e tal, mas não é porque ela queria muito não, porque segundo ela o pai era o cão de pano manga, era um horror, ela tinha dois outros irmãos, ou era irmã, não sei, eram três ao total e ele maltratava os três. Então ela estava desesperada para ir embora lá da casa do pai dela, porque ela não queria mais continuar lá. Então eu acho que esse maltrato aí na adolescência já foi, digamos assim, a primeira semente para ela ser uma mulher insegura. Aí para acabar de completar a situação, veja só que histórico, o primeiro namorado assim sério e tal, que até fez ela sair de casa, foi, adivinha quem? Sério Maier, exatamente, aquele marginal que não vale um boneco do Power Rangers. Já fiz aqui vídeo sobre esse homem, lá eu conto as perversidades que esse homem já cometeu. Político, né? Político a gente sabe que não vale uma cachaça. E aí esse homem se tornou empresário dela, na verdade ele deu um banho de loja nela, pegou assim, bem pobrezinha e tal, disse que arrumou ela toda, botou lente de dente e tal, o cabelo, enfim, deu lá todo um banho. E aí começou a pedir lá os contatos que ele tinha na Televisa, para ela fazer um teste ali, para ela poder entrar na escola de atuação da Televisa, e aí ela conseguiu, até que ela começou a fazer novela lá na TV Azteca, mas ela não tinha muita liberdade, porque esse homem ficava lá em cima dela o tempo todo, era uma coisa sufocante. Ou seja, esse primeiro relacionamento que ela fala, trata como um relacionamento abusivo, foi aí, digamos, uma pedrada para a autoestima dela. Depois da novela Mirada de Mulher, que ela fazia lá a filha da protagonista, ela começou a ter mais destaque, foi aí que ela conseguiu ter mais força, digamos, foi aí que ela se empoderou, tem gente que odeia essa palavra, tem gente que gosta, mas a verdade é que sim, ela se empoderou aí e teve o peito dizer, não quero mais meu filho, vá caçar coquinho lá com outra bestalhada, porque agora eu já estou sabida, entendeu como é que é, e você não vai ficar mais me controlando. Ela disse que ficou com muito medo de ter essa atitude, primeiro, veja só, ela saiu da casa do pai e engravidou e foi casar com o Sérgio Maia com 17 anos, com 17 anos você sabe o que dela lá, enfim, nada. Então, esse foi o caso dela, ela era realmente muito bobinha, mas ela disse que nunca amou o Sérgio Maia, mas também puderam, que que ia amar o Sérgio Maia com aquela cara dele, e sinceramente, homem hipócrita, viu? Mas enfim, então ela conseguiu se desvencilhar aí desse cara, e aí foi que ela deu grande salto quando chegou a novela Ruby, pelas minhas investigações aqui, ela fez Ruby com 26 anos, ela estava no ápice da beleza, quer dizer, ela ainda continua linda, essa mulher com 99 anos, ela pode fazer ainda uma playboy, o exagero dizia, não, mas realmente, ela é muito bonita. E aí, com Ruby, ela estourou, mas antes de chegar em Ruby, que foi o estouro total, é preciso dizer que ela teve um outro macho aí no meio do caminho, talvez botou uma gaia lá no Sérgio Maia, não sei se botou, mas se tiver botado, foi bem botado, que foi com Christian Meyer. Esse Christian Meyer, você já viu novela com ele, ele fez aquela novela lá do Zorro, lembra? Da Espada da Lei, pois é. Esse cara, ele é peruano, e ele estava fazendo novela lá em Miami, então foi a primeira novela que ela fez lá, Me Acordo de Ti, uma coisa assim, não sei, alguma coisa que termina com Ti. E aí, meu filho, nessa novela, essa mulher se apaixonou por esse homem, se apaixonou e correu atrás, e não foi pouco, não. Parece que ela teve um churi-churri-churri com Christian Meyer, mas a coisa não evoluiu, e não evoluiu por que o Zéu? Porque ele não quis. Eu só sei que todo mundo fala que ela arrastava um caminhão de botijão para o Christian Meyer, Christian Meyer dava lá as suas pitadinhas, os seus beijinhos, ou então as suas migalhas de amor e tal, mas não assumiu ela de fato e tal. De vez em quando ele se reencontra aí numa premiação, aí você vê fotos dos dois juntos, aí o Christian Meyer coloca assim, quando você está com a mulher mais bonita da festa, minha amiga e tal, ou seja, levou ela para a friendzone. Eu, sinceramente, tenho que parabenizar esse homem, porque como é que pode uma pessoa levar, fazer com que Bárbara Mori fique na friendzone e ali sempre em stand-by, porque a impressão que dá é essa, ela ficou de stand-by ali na hora que ele precisasse, ela estava por lá. Enfim, não casou com Christian Meyer, mas teve aí essa relação que eu acho que também foi um peso para a autoestima dela, porque, pomba, se ela é tão bonita e tal, se ela é tão agradável, se depois de lá fica conversando, tem muito assunto para falar, tem espinha na costa para estourar, deve ser legal. Ele não quis ficar com ela mesmo assim. Depois de Rubi, desse estouro todo, a coisa para ela também não foi muito legal, né? Ela foi fazer um filme chamado La Mujer de Mi Hermano, lá ela conheceu um ator colombiano chamado Manolo Cardona, esse cara fez até uma novela na Globo, acho que foi aquele beijo, que ele fez lá uma participação especial, juntamente com Grazi Massafera. O relacionamento não foi muito para frente, mas eles continuam amigos, fizeram o filme juntos e tudo mais. Nesse meio tempo aí de Rubi, ela também namorou com José Maria Torre, que é aquele cara que fez a novela Lágrimas de Amor, era um dos filhos da Victoria Rufo, mas disse que a coisa não foi para frente, por conta do excesso de, como é que eu vou dizer, de paparazzi em cima de Bárbara More, quando ela fez o Bia, ela não tinha um minuto de sossego. Ela ficou tão traumatizada, que por isso que ela não deu continuação aí a sua vida de atriz de novela. Preferiu ir para o cinema e fazer projetos menores, ficar ali no mundinho dela e tal. Então, você imagine, ela ia sair com esse namorado para comer uma coisa, 300 paparazzi, enfim, não deu certo, mas eles continuam amigos até hoje. Inclusive, veja só que engraçado, quando estão em dúvida, sem saber se a Bárbara More está namorando com alguém, se não está, a imprensa vai perguntar para a José Maria Torre, porque virou agora amigo confidente. Olha só que pessoa legal, é a Bárbara More, né? Bom, aí depois ela teve um outro namorado, que foi Beto Cuebas. O Ziel de que cobre foi que ela tirou esse homem aí? Esse cara é um chileno, ela gosta de gente internacional, veja só. É um cara super famoso, que eu nunca ouvi falar, mas diz o povo que ele, é cantor lá de uma banda e tal, veja aqui, eles foram até fazer uma viagem juntos para a Itália. Olha aqui para essa mulher, Brasil, sem maquiagem nenhuma e tal, com cabelo lá do sol da Itália. E linda, sinceramente, a pessoa dizer que Bárbara More não é bonita, é demais. E olha só, nessas coisas aqui da viagem, até vestida assim de uma maneira simplesinha, ela, eu acho, se destaca no meio da multidão, né? Olha aqui, até carregando lixo, Brasil. Quem é a mulher que carregando lixo fica bonita só mesmo? Aqui, a Bárbara More, olha só, carregando o seu lixinho aqui, da Balenciaga. Aí, nessa foto aqui, você primeiro leva um pouco de susto, né? Porque a primeira vez que eu vi essa foto, eu pensei que era uma saia que estava bem aqui, no peito dela. Falei, gente, olha só que homenagem que ela fez para o Brasil, homenageando o nosso Mazzaropi, que também botava as carças lá em cima. Quem assistiu o filme do Mazzaropi, realmente, não ficou assim muito legal, mas depois você vê que não é uma saia, é um vestido. Um vestido meio doidão, assim, né? Você percebe que é o vestido da Chiquinha, uma homenagem, na verdade, para a Chiquinha. Ela até botou aqui os óculos da Chiquinha, olha só, só faltou a trancinha ser de um lado aqui e o outro de um lado lá, senão ficaria igualzinha a Chiquinha. Mas veja só, até como Chiquinha, a bicha é bonita. Fala a verdade. Bom, o relacionamento com esse Coebas não deu certo também, porque, primeiro, que ele não era totalmente solteiro, na verdade. Esse cara traía a esposa de uma maneira assim, acho que ele foi professor de William Levy. Diz que ele traía a esposa nos concertos, e a esposa ia em todos os concertos, porque ela era empresária dele, mas, mesmo assim, ele conseguia dar um signal nela e traía. E aí, ela descobriu a traição dele com a Bárbara Mori, porque Bárbara Mori, sempre sendo perseguida por paparazzi, tiraram uma foto dos dois juntos num aeroporto. Aí, a empresária e a esposa soube, se separou, mas continuou amiga, e disse que aí o caminho ficou aberto para a Bárbara Mori, depois que a mulher falou que não queria ter mais uma relação conjugal com esse Coebas, muito bem feito. mas, segundo ele, a Bárbara Mori era muito ciumenta. Eu falei, não, aí para o mundo que eu quero descer. Ciumenta, doentia, com Beto Coebas. Bom, mas também pudera, né, se ele traía tanto a ex, e ela com todas essas inseguranças que ela foi tendo ao longo da vida, por isso que aí ela acabou também se tornando uma pessoa muito ciumenta, né, o ciumento tem muito essa coisa da insegurança, e aí disse que era uma coisa tão intensa que ele não aguentou e terminou. depois ela se casou com um homem chamado Kenneth Ray Sigmund. Esse cara provavelmente é um viajante do tempo, porque você vê claramente, como diria a Shakira, que ele veio lá do tempo dos homens das cavernas, porque olha só, na verdade ele é um jogador de beisebol, eles namoraram dois anos e ficaram, e se casaram, e ficaram juntos casados um ano, ou seja, teve mais tempo de namoro do que de casamento, o que foi que deu errado, Zia, foi essa quantidade de barba que ela já não via mais ele, e tal, aí pensou que era outra pessoa e resolveu se separar? Não. O que acontece, segundo conta aqui o povo, é que ele estava sendo mandado para jogar em outros lugares, lá nos Estados Unidos e tal, mas ela mora no México, às vezes ela era no México, e ela não queria abrir mão de sua carreira por ele, é, fez certo, né, já sofreu o pão que o diabo amassou lá com o Sérgio Maia, não ia querer largar a vida dela para ficar seguindo lá o homem, e aí nisso a relação terminou, mas ela não ficou solteira há muito tempo não, porque mulher bonita assim não vai ficar dando mole, né, ela acabou então agora estar casada, sei lá, amigada, quem é que sabe, com um homem chamado, olha só aqui, Fernando Javier Rovizar, eu acho que deve ser algum sobrenome ucraniano, russo, não sei, olha aí, vocês estão vendo a foto, ele é um importante diretor de cinema, que eu amo cinema, mas nunca ouvi falar nele também, tenho que ver que filme foi que esse homem fez, e aí ela agora bota um monte de foto dele no Instagram, ou pelo menos botava, tinha muito mais foto dele do que da neta dela, até porque ela já falou que para a neta, se passar necessidade, ela só dá um prato de comida, quer dizer, para a neta não, para a mãe da neta dela, que é uma brasileira, um rolo, Cristina Rocha, aqui ficaria doida com esse caso de Bárbara Mori, do filho dela, e da Nora brasileira, já fiz vídeo sobre isso, acho que tem uns dois vídeos sobre isso, assiste aí para você entender, porque é muito complicado para explicar, entendeu, eu teria que realmente revisar toda uma tese de doutorado para poder contar, é muita coisa, enfim, agora parece que ela está super apaixonada por esse cara aqui, depois perguntaram para ela, e Bárbara, como vai a sua neta, aí o que foi que ela fez, ela pegou a bolsa dela e saiu fugida, meu filho, parecendo o The Flash, o Black Hammerhead, e desapareceu, porque já sabe, o jornalista ia perguntar, e a pensão, e não sei o que, então ela não gosta de falar sobre isso, bom, eu espero que ela volte logo a fazer uma série boa, uma novela, uma novela está mais difícil, não é para ela concorrer no nosso prêmio Alos, aqui no ano que vem, tivemos o prêmio Alos, finalmente, já assistiu gente, se não assistiu, assista, porque reuni aqui todos os youtubers, ou muitos youtubers, que falam de novelas latinas, também veio de brasileira, que foi o Coisas de TV, e é difícil reunir, esse povo todo gente, se não sou eu para reunir, o povo não se fala, o povo não se liga, o povo não se beija, fica complicada a situação, então vá lá prestigiar a nossa premiação, vou deixar o link aí no primeiro comentário, qual desses aí, você perderia uns 20 minutos, imprensada na cisterna de casa, tá certo, escreva nos comentários, você acha que tem alguma atriz mais bonita do que a Bárbara Amor, e se você acha, escreva também, e siga a maratona do canal, clicando aqui, você vai assistir a premiação do Prêmio Alos, tá certo, e clicando aqui, olha, vai ter mais vídeos sobre a Bárbara Amor, e se você é um espírito de pouco, só quer saber da vida dos outros, e não quer saber das novelas, e tudo mais, aí não é comigo, eu estou fazendo a minha parte, né Brasil, você que decide, um grande abraço, acabou a marginal,